Legendas por TIAGO ANDERSON 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 essas daqui ele já pede pra gente informar aqui em cima ele também pede pra gente informar a quantidade de itens aí você deve estar pensando, meu deus Gunnar, como é que eu vou fazer com isso? ah isso aqui é fácil, se o usuário tem 6 eu já deixo fixo os sales ali sim, mas na gente de administrador a gente pode colocar mais, ele pode colocar 5, pode colocar 4, pode colocar uma imagem e como é que faz? complicado né a gente vai fazer o seguinte pra isso aqui a gente já tem imagens aqui, certo? antes de mais nada, eu imagino que possa haver uma situação que a gente não vai ter nenhuma imagem acabei de criar a categoria e cliquei em ver então vai dar um probleminha a gente tem que verificar se imagens, né, é if imagens, a gente tem que pegar ali um valor, get qual que é o atributo de imagem, deixa eu ver aqui imagem, get imagem, get imagem for diferente de nulo se for diferente de nulo, então a gente vai exibir esse slider aqui, né, ou esse carrossel falando em carrossel, eu acabei de lembrar de Silent Hill ok aqui então tá dando um erro imagens, get imagem se bem que for diferente de nulo porque ali é uma lista, né, tem várias imagens ali dentro perfeito, pra isso aqui a gente faz o seguinte, ó php php for each na verdade faz um for, né e recebe zero e for menor count, né quantidade do nosso array de imagem se tiver 6, vai retornar 6 e mais e mais ok e a gente vai só copiar esse daqui acho que é tudo a mesma coisa aqui, certo vou colar aqui ok aqui em data slide tool a gente vai colocar o valor de i certo então i pronto, a gente já resolveu essa classe active aqui como é que a gente vai fazer, né pra gente exibir ela então como ela só é a primeira que vai ter essa daqui inicialmente eu crio um operador alternado aqui if, né se i for igual a zero então class active igual a zero opa aqui vem pra cá e esse vem pra cá ele vai dar um erro a gente pode concatenar aqui, né colocar uma barra invertida ou simplesmente colocar uma aposta ok resolve tão bem isso aqui a gente já pode deletar as informações são as mesmas a gente já pode testar, né ele deu uma pancada de erro aqui a gente tem que descobrir o porquê aqui não é C Sharp, Gunnar Correa atualiza, né ele demora alguns dias bom, então voltando aqui, né ele mostrou duas aqui pra mim porque a gente tem duas imagens cadastradas pra esse classificado, né eu posso vir lá cadê importar mais algumas aqui, né pessoal, só pra gente não ficar no vácuo, né que é feio opa, essa aqui é do TeamViewer essa aqui é do Resident e do Resident a gente sobe elas aí imagens carregadas com sucesso atualiza a página tá lá, a gente tem quatro agora certo? aqui embaixo vai ser a mesma coisa, né só que vai ter uma diferença aqui não vai ser um for vai ser um for each e se tu notar é tudo a mesma coisa tem esse China aqui que eu não sei do que se trata eu acho que é ah tá, desculpa peraí não é o Alternative ele não vai eu acho que ele não vai exibir na interface pra gente esse valor aqui, né desse atributo aparentemente é todos repetidos iguais, né então a gente apaga isso daqui usa apenas um como template tem o item active, né a gente tira só a classe item não tem problema ok aqui a gente vai fazer uma consulta novamente for each imagens as imã PHP a gente pega isso daqui joga aqui dentro aqui aqui a gente vai colocar a imagem do nosso classificada ok a gente vai fazer a gente vai usar um operador ternário aqui eu acho não sei se é interessante colocar aqui dentro da classe eu acho que melhor que fora, né se imã na verdade eu vou ter que ter um contador aqui pessoal só pra saber qual a posição que eu estou então conte recebe zero e aqui a gente coloca conte mais mais se pensar que a gente não vai usar isso daqui eu só preciso saber se é a primeira vez que ele está entrando aqui, né se o cont for igual a zero então class por que você está estourando esse erro aqui? assim assim justo a gente copia essa classe aqui se for igual a zero então vem pra cá se não vem pra cá aqui a gente vai usar uma apóstrofo eita deu problema barra aqui tire-se aqui tire-se aqui tire-se vou usar barra invertida aqui, né fica mais fácil pra gente pronto resolvi e aqui a gente vai pegar o nome da imagem é isso daqui pra gente colocar ali dentro ok como está dentro do mesmo escopo eu consigo acessar então getNome mas como está acessando o classificado o boner se estava reina imagens porque esse classificado ele está spawnado perdão ele está estaciado aqui em cima ok vamos testar aqui agora ver se vai funcionar em cima control r e olha está lindo deixa eu ver onde foi o erro aqui ah tá ima getImage vamos ver se vai para a próxima foi deixa eu ir agora manualmente ok ok estava assistindo o canal da maravilhosa Joice Halseman uma excelente jornalista liga-se de passagem ok 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 aqui estava jogando da Enterprise estou tentando observar uma coisa pessoal não acho que está tudo certo vou mostrar aquele slide porque bem aqui em cima parece que tem uma sombrinha não está certo porque aqui tem um fade estão vendo está vendo você passa o mouse e tem um fade aqui mas está mais escuro consequentemente aqui em cima também vai ser assim aqui também então está certo ok bom então o nosso slide já está exibindo essas informações a gente vai exibir agora as informações do classificador aqui o produto é Fusca né a gente tem aqui a imagem dele e agora a gente coloca as especificações dele ok então eu vou copiar isso daqui de class row se não tiver nada não tem problema eu vou sangat é a gente tem um Colo aqui embaixo, GetCategoria, embora ele não autocompleta, a gente tem que saber o que a gente está obtendo, tem que prestar bastante atenção nisso, porque a gente define o que a gente vai acessar, ele deu um erro aqui, com um DefinedMetodo, não encontrou o método GetCategoria, só que aqui não é imagem, aqui é classificado. Tem que prestar bastante atenção, Categoria Carros, o nome do usuário aqui embaixo, cadastro, usuário, Pied, usuário, Gunnar Correa, o que mais que a gente tem de informação aqui para colocar ali, nome, tipo, o status dele, a gente vai usar um operador ternário aqui agora, para isso eu vou ter que voltar aqui em classificado para verificar umas coisas, categoria não importa, tipo de anúncio, se é venda, troca ou doação, o status 1 ativo e 2 bloqueado, eu acho que é isso, deixa eu confirmar aqui, a gente tem que ter essa opção para o cliente lá fora, viu pessoal, antes que eu esqueça de marcar aqui, porque o usuário pode decidir bloquear o anúncio, né, status, por que o usuário bloqueou ali o anúncio, talvez ele tenha fechado o negócio com algum usuário ou está pendente, né, a compra, a transação ali, então ele desativa para ninguém entrar em contato e não conseguir vender, né, porque se ele fechar a venda, vai ficar ali, get status for igual a 1, shift F aqui, já redenta para nós, aqui, ativo, bloqueado, eu gosto de trabalhar com CSS aqui, pessoal, fica bem bonitinho, ok, ativo, status, vou colocar o respondo aqui, acho que dá uma melhorada, né, então, se for ativo, um spam na cor verde, spam style color green, barra spam aqui, bloqueado, barra spam na cor red, não dá para ver o verde aqui, né, ouvi isso hoje do amigo, estava desenvolvendo um sistema de imagens para uma das empresas que eu presto serviços, aí eu coloquei lá status, ativo, verde, e ele falou, meu Deus, só você está enxergando o verde ali. Diga-se de passagem, não aguento mais ver imagem, pessoal, é imagem aqui no classificado, é imagem nessa tela soft, é imagem no sistema de imagem interna, meu Deus, está tenso, hein, status ativo, eu vou colocar tudo em linhas separadas lá na interface, isso não é tão interessante para a gente, a gente perde em outros quesitos, a categoria, perfil, acho que um é comum, dois patrocinado, um patrocinado e dois comum, né, então, get perfil, get perfil, se for igual a um, é o quê? Patrocinado, né, patrocinado, patrocinado e dois comum, aqui eu vou deixar um blue, ok, anúncio comum, a gente vai precisar agora também trazer aqui, perfil, né, status, status, ali não, ali é o tipo de anúncio, né, tipo anúncio, pessoal, perfil de anúncio, vou copiar esse daqui, a gente cola ele aqui, perfil de anúncio, ok, já faz, já vamos testando para não dar nenhum problema, e aqui embaixo a gente coloca o tipo da venda, né, tem um nome que a gente usou, eu vou ali verificar, só que isso tem três valores, né, o perfil do produto, né, o que é esse produto, peraí, não, tipo de anúncio e o perfil, peraí, pessoal, tô confuso aqui, perfil do anúncio, get perfil, ok, tipo de anúncio, a gente verifica aqui agora, não vou fazer um ternário aqui, deixa eu ver ali, opa, não é ali, é aqui, tipo de anúncio, 1 venda, 2 troca, 3 doação, então aqui em cima a gente pode fazer o seguinte, ó, vou arrancar esse daqui, a gente não vai precisar disso, mas se você queira colocar esses dois só para não dar nenhum erro, e se você queira deixar coloridinho aqui também, igual tá ali embaixo, ok, vou fazer aqui em cima o seguinte, ó, tipo anúncio, vou atribuir aqui para ele valor 3 já, que é doação, doação, que eu verifico, se, else if, acho que é para colocar um else aqui, né, a gente declara esse tipo ali, a gente dá o ctrl z aqui, ctrl c, ctrl v, a gente apaga, isso aqui só vai declarar ali vazio, não tem como declarar ali dentro do if, a gente fica, ó, se classificado, get tipo, se for igual a 1, se for igual a 2, 1 venda, 2 troca, 3 doação, venda, troca, troca, e ali embaixo, doação, a gente insere essas informações ali, no caso, aqui, e vamos ver se vai funcionar, né, se não vai dar nenhum erro, então, venda, estamos vendendo o nosso produto, deixa eu ver se tem mais alguma informação que a gente pode passar para cá, se faltou alguma, nome a gente pegou, descrição, vou colocar depois, tipo, o valor, né, muito importante, valor do produto, detalhe, a gente tem que arrumar o valor, porque o ck, ck editor não, na verdade, não é nem o ck editor, o jkmask formata aí, depois o php também faz a formatação dele, a gente tem um probleminha, né, o valor dele vem aqui, classificado, get valor, aqui, então, o number format, com duas casas decimais, né, acho que é isso, deixa eu testar ali, eu estou enrolando para fazer isso, porque eu estou tentando criar uma classe, pessoal, para ficar mais bonitinho, porque eu já faço uma classe do próprio, com integração do jkmask, com outro, com PHP, aí eu consigo fazer algumas coisas interessantes, uma classe que eu posso utilizar, o valor ele está dando estouradíssimo, né, eu vou remover isso daqui, ele já está retornando com casas decimais, 10 milhões, acho que seria isso, vai entrar para 10 bilhões se eu usar o, ele vai tentar adicionar mais duas casas decimais ali, eu vou ter que remover ou do jkmask isso, ou do PHP eu removo duas casas decimais, o valor que ele traz, ele vai trazer 100 casas decimais, o jkmask vai inserir, nossa, é uma confusão, vamos tentar fazer uma classe, que a gente especifica o que está atribuindo, se está retornando, ok, na verdade, isso a gente faz lá no modelo, né, se a carta seria no banco, daria problema se a gente usasse o modelo, então teria que ser uma classe, enfim, a gente vai fazer isso depois, então aqui o valor, e por último pessoal, a descrição, vocês lembram bem a descrição, que eu não lembro, lembrei agora, ela é, antes de usar o ckt, então ele gera um html, logo eu não vou poder jogar dentro de um parágrafo, porque se tiver mais de uma linha, né, que é o caso, ele vai ter vários parágrafos, então um parágrafo dentro do outro não existe, né, então, get desquilicão. a gente coloca, a gente coloca, a gente coloca, a gente coloca um parágrafo mesmo, para manter nosso padrão, né, barra P aqui, e joga isso aqui embaixo, Alt Shift F, ok, 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 a gente pode até pegar aqueles botões ali da consulta, né, se eu achar eles agora, imagens classificados, acho que eles estão aqui, a gente pode atribuir eles ali também, pessoal, acho que a gente acaba facilitando um pouco mais, aqui as imagens, não, classificado, cadê, 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 isso aqui, ó, a gente pode até jogar isso ali, acho que a gente acaba ganhando um pouco mais de flexibilidade, né, o visualizar não precisa voltar lá, visualizar não precisa, aqui classificado o getCode não, a gente já tem lá em cima, então, Code, esse é o código aqui, editar, e aqui a mesma coisa, Alt Shift F, editar gerenciar imagens, ok, estou usando um barra aqui, tem gente que não usa, ok, eu acho que o HTML5 isso é opcional, eu nem verifiquei para falar a verdade, 2 Breakdown ali, acho que está legal, então, categoria carros, usuário Gunner correia, status ativo, perfil de anúncio comum, tipo de anúncio venda, valor 10 milhões, né, teria que ser aqui 10 mil com duas casas, com duas casas decimais, aqui não é duas vírgulas, seria uma vírgula e um ponto, enfim, a gente vai formatar isso, a descrição, e o botão gerenciar imagens, que está funcionando, né, e o botão editar, que eu acho que também está funcionando, eu não sei se está funcionando, não está assim, olha, ele adicionou mais duas casas decimais aqui, ok, vou precisar tratar isso, ou a gente usa uma outra classe, para formatação, ou a gente não usa isso daqui, a gente obriga o usuário a digitar com ponto e vírgula, mas não acho legal isso, acho que foi legal formatar. Enfim, pessoas, a parte de visualização já está pronta, já está finalizado, ok, acho que a parte de classificada a gente já fechamos agora, na próxima aula, eu vou dar um tapa nesse layout aqui, para a gente fechar algumas coisinhas que tiver para fechar, para a gente poder definitivamente ir lá para o site, a gente está na aula 44, essa, 43 eu gravei, 42 foi quarta, 43, acho que vai ser sábado, vixi, perdi, eu gravei o quarto domingo, se bem que essa é uma continuação da 43, né, podia ser um 43AB, sei lá, enfim, pessoal, voltando lá no nosso, nosso Fusca, cadê o Fusca, comum, carros, busca, vai ser no sistema do Coma de Glasgow isso daqui, visualizar, então, está aqui pessoal, o nosso slide, vai aparecer sim para o usuário, a gente pode até melhorar isso daqui, lá fora, quem tiveram sugestões, já vi também, partes que ficam na descrição, aqui em cima, enfim, a gente pode melhorar isso daí, dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, compartilhe com os amigos, no seu Facebook, ajuda a compartilhar o nosso trabalho, siga a gente lá no Facebook, para notificações, de informações oficiais, se vai atrasar uma aula, porque atrasou, quando está disponível, quando anotar, você confere tudo isso lá, ok? Pessoal, então, um forte abraço, e até a próxima aula. E aí